Isso aí galera, estamos aqui domingão na São Paulo para arqueadismo e a Jéssica vai jogar Jéssica, Jéssica aí mulher, tudo bem? Não! Colocaram essa roubada aí ou a ideia foi sua? Não, colocaram! Colocaram, quem é a culpada aí? Quem é a culpada? Vem a Amanda, quem é a culpada? É, a primeira ideia foi dela, a mais velha! Isso aí, show de bola, tá sabendo que a aventura começa só a 12 mil pesos a mais de 200 km por hora? A gente não precisa saber! Não? Foi mal, desculpa aí! Isso aí, então vamos lá? Vamos! Isso aí, vamos lá pra cima que a nossa aventura só tá começando aqui embaixo. Valeu! Tá sabendo que a moto é só de paraquedas, né? Tá sabendo que a moto é só de paraquedas, né? É, nós não temos mais jeito. É, isso aí, então vamos lá, vai embora pra cima, vai embora! Vamos embora lá! E aí, Jéssica? Tranquilo aí? Não! Ficando alto ou não? Hã? Tá ficando alto? Demais! Demais! Dá uma olhadinha aqui, ó! 5 pro pés, nem a metade do caminho ainda, beleza? Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! É isso aí, mano! Só pra pegar essa câmera, eu vou estar ali com uma despeirada, sorrisando o rosto e corrido o salto, beleza? É isso aí, gente! Tá bom, gente! Tá bom, gente! Não tá indo! Tá indo, vamos lá, vamos lá! Tá indo! Tá indo, vamos lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Caraca, velho. Ela é mais louca do que eu tava pensando. Você tá bem? Não. Tô nervosa. Por que que você tá nervosa? Vamos lá fora. Medo. Medo do quê? De saltar. E por que veio? Porque minha mãe veio. Ah, porque ela te obrigou. Nada, ela sozinha. Tá certo. Explica uma coisa. Você entendeu o treinamento? Sim. Tem alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Tá preparada pro salto? Não. Mas a gente vai. Tô preparada. Tô preparada. Mas tá calma. Pronto. Tá, graças a Deus. Porque eu tô em pânico. Eu não começo a ficar nervosa. Ainda bem que você tá calma, que eu tô em pânico. Você vai me acalmar o tempo todo lá, tá bom? Tá. Bora lá pra cima? Bora. Esqueci de te avisar. Se eu tiver algum problema com o paraquedas e a gente tiver que trocar, você vai ter que me ajudar. Tá. Você vai ter que estender os dois braços bem retinho, a mão assim, fechado. Abaixa 90 graus. 90 não, 45. Isso. Volta 90, 60 vezes por segundo, tá? É por voar. É por voar. E aí, Jéssica. Uuuh. Tô no New York? Não. Lembra que tinha uma hora que você podia desistir? É, já foi. Já. Agora só volta o saldão. E o que a bagaça decolou. Uuuh. Bora lá. Tá sabendo que a bota é só de paraquedas, né? Hã? Tá sabendo que a bota é só de paraquedas. É, né? Não tem mais jeito. É, isso aí. Vamos embora lá para cima? Vamos, né? Bora lá. Aaaaaaah! Tchau. Oi. Tudo bem, gente? Tudo bem, gente? Tudo bem, gente. Você vem sempre aqui? Eu tive esse grande. Tá bonitinho, né? Uma vez ou não? Uma vez ou não? É. Aí, meu Deus, você já tá com presença maior que a minha. Já pôs? Cuidado, Marcelo. Ué? Ó, gente, você já falou para a área que chegamos, né? Olha, você que tá na metade da minha. Uau. É, mas não vamos ter mais volta lá embaixo, né? Agora que pegou. Tá preparada de salto? Não. Nem foco. Tá preparada de salto? Tá preparada de salto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, está insana! É bom, hein? Não! O que é isso? O que é isso? Eu quero ver a mãe! Olha ela ali! O que é isso? O que é isso? E aí, Jessica, como é que foi, menina? Muito, muito legal! Valeu a pena? Muito! Muito bom! Você acha que acabou toda a emoção? Espero que sim! O que é isso? 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 Fantástico! Conta lá, Gé! Muito, muito bom! Valeu! Valeu a pena? Muito! Curtiu? De novo! Bora lá! É melhor que pizza, não é? É! Mais igual a Jessica aqui, ó! São Paulo paraquedismo! Valeu, Matheus! Só bem! Valeu! Parabéns, Jessica!